Plantão Geminas, TV online, oferecimento O valor de uma descoberta não tem preço. Colégio Dom Inácio, a gente sabe o que faz. Mary Hair, trabalhamos com mega hair e venda de cabelo com o melhor preço da cidade. Ligue e agende seu horário pelo telefone 3552-3129. Na tarde deste domingo 23 de novembro, ocorreu um assalto à mão armada no ponto da cerveja que fica na rua Salisiano, centro de Guaxupé. Segundo uma testemunha, que estava no local, um homem em atitudes suspeitas, sentado próxima à distribuidora de bebidas, utilizando uma blusa de moletom preta e calça jeans, ficou por algum tempo observando o local e, em seguida, entrou no estabelecimento, cobrindo o rosto e armado com um revólver, possivelmente calibre .32, anunciou o assalto, chegando a efetuar um disparo contra o atendente, mas que falhou a munição, levando todo o dinheiro do caixa. Saiu em seguida, tranquilamente, sentido a Praça dos Estudantes, adentrando na rua Major Custódio Ribeiro Ferreira Leite, onde percebeu a aproximação de uma viatura. Com isto, entrou em uma residência, passando pela sala, indo para a cozinha, pulando o muro dos fundos. No trajeto, dentro da casa, o meliante tirou a calça e, já sem blusa, com bermuda por baixo, fugiu sentido a rua Salisianos, por dentro dos terrenos. Várias viaturas da polícia militar cercaram o local, vistoriando todos os terrenos e casas do quarteirão, e, até o momento, o meliante não foi localizado. Plantão Geminas, TV Online. Oferecimento. O valor de uma descoberta não tem preço. Colégio Dom Inácio. A gente sabe o que faz. Mary Hair. Trabalhamos com Mega Hair e venda de cabelo com o melhor preço da cidade. Ligue e agende seu horário pelo telefone. 35523129.